Quanto difícil é de uma música entrar no repertório dos grupos na noite? É o meu maior orgulho hoje, na minha vida, eu acho que vai embora de vez é o maior orgulho que eu tenho. E eu te faço essa pergunta, em São Paulo ela toca lá também? Agora ela tá começando a criar uma certa autonomia de andar sozinha. É muito estranho isso, muito estranho não, é até entendível, mas a presença do grupo Percepção na minha vida ainda é bem constante, tanto pelo fato da amizade, porque foi muito marcante as músicas, a história, o tempo, os discos, tudo isso. Então pra desvincular do Miltinho Percepção em São Paulo é um pouco mais difícil do que talvez nascer um Miltinho novo aqui em Porto Alegre. Entendi, entendi. Então era meio que entendível, na minha parte eu não tinha tanto conhecimento disso, quando eu vejo agora a música nascendo na boca, propriamente dos amigos, né? E é muito estranho como aconteceu isso, ao contrário, aqui e aí no Rio de Janeiro, tocando aos poucos no Rio de Janeiro também, em outros estados. Em São Paulo ser Minha Casa e o último lugar a música ser escutada de uma forma mais atenciosa. Aqui quando chegou é o Miltinho cantor. Exatamente. Lá ainda foi o lance do... O Miltinho e as Percepções. O que o Miltinho vai fazer, o que o Miltinho tá fazendo, como é que vai ser... E quando eu falo que é ser sem pretensão, Ju, né? Porque nós não fizemos Vai Embora de Vez pra lançar um trabalho, né? É, eu sei da história. Sabe da história? Ela lembra. Ela nem ia entrar nesse disco. Então nós íamos fazer o disco, eu e o Raul. Tanto que o disco ainda não tá pronto, a gente tá preparando a finalização do disco. Já tá quase pronto, gente, pelo amor de Deus. Tanto que o disco ainda não tá pronto, gente, pelo amor de Deus.